Olá! Na edição desta terça-feira do TVA Esportes, você vai conferir. Novo Hamburgo é o primeiro time classificado para as semifinais da Copa FGF, a Copinha. Cinco atletas da Sujipa são convocados para as disputas do judô nos Jogos Pan-Americanos e Santiago no Chile. Competição acontece no final de outubro. E mais, as finais do Campeonato Brasileiro de Handebol Masculino que começam hoje em Santa Maria. Bom dia! Muito bem! Vamos aí começar um programa falando hoje de futebol, porque já tem um time garantido nas semifinais da Copa FGF, que é a Copinha, e é o Novo Hamburgo. A classificação anilada veio mesmo com uma derrota por 2 a 0 para o Internacional de Santa Maria, no estádio Presidente Vargas. Apesar do susto, valeu ao Noia a vitória do jogo de ida no estádio do Vale, por 3 a 0. Quem ficou mais perto de um lugar na próxima fase da competição foi o São Luís, vencedor da Copinha do ano passado. No primeiro duelo com o Pelotas, a equipe de Ijuí levou a melhor em plena Boca do Lobo, 2 a 1 de virada para os alvirubros. O confronto decisivo acontece nesta quarta-feira, às 4 horas da tarde, no estádio 19 de outubro, em Ijuí. E o feriado de 20 de setembro vai garantir mais um semifinalista. No passo da areia, o São José recebe o Monsum, às 3 horas da tarde, num embate entre times da capital. A vantagem do Zequinha é grande, após a goleada por 3 a 0 na partida de ida na semana passada. Já a disputa entre os times sub-20 do Grêmio e do Juventude está em aberto. No domingo, deu empate a dois gols no estádio Alfredo Jacone, em Caxias do Sul. Os jaconeiros fizeram 2 a 0, mas depois permitiram a reação tricolor. O confronto de volta está marcado para o próximo domingo, dia 24, às 3 horas da tarde, no CT Hélio Dourado, em Aldorado do Sul, região metropolitana de Porto Alegre. O campeão da Copa FGF, que este ano também leva o nome de Troféu Rei Pelé, vai participar da Copa do Brasil e da Recopa Gaúcha em 2024. Bom, e começa hoje em Santa Maria as finais do Campeonato Brasileiro de Handebol Masculino. Agora aqui no TVE Esportes a gente vai conversar com o Lucas Machado, diretor técnico da Associação Santa Mariense de Handebol, anfitriã. Bom dia Lucas, muito obrigado por nos atender aqui no TVE Esportes. E primeiramente eu queria que tu falasse para a gente ter um panorama, né, como é que está sendo organizada essa competição, quantos times, quem vai para as finais, quantos jogos no total. Conta um pouquinho para a gente desse panorama que está sendo projetado aí para essa competição que acontece em Santa Maria de Handebol. Bom dia Marcelo, bom dia a todos os espectadores do TVE, é sempre bom falar sobre Handebol, né, falar um pouquinho do nosso esporte. As finais do Campeonato Brasileiro, ela veio para Santa Maria por, acabamos nos credenciando como clube sede no final do ano passado, se eu não me lembro dessa data, né, e aqui vai acontecer as finais, como é que elas acontecem? Durante o ano, né, o Campeonato Brasileiro é separado por regiões, pelo país, onde os clubes disputam os zonais, como é qualquer um que é utilizado. Desses zonais, acabam classificando algumas equipes para as grandes finais que acontecem em determinada região, né, No ano de 2023 foi escolhido Santa Maria, né, uma competição que tem a colaboração da Federação Gaúcha de Handebol, da Universidade Federal de Santa Maria e da Prefeitura Municipal de Santa Maria, né, para fazer essa realização dessa competição aqui na cidade. A competição conta com sete equipes no momento, né, e seriam oito, mas por algum problema a oitava equipe acabou solicitando desistência e acabamos finalizando com sete equipes, então, serão equipes do estado do Pernambuco, estado do Mato Grosso, Paraná, Espírito Santo e duas equipes do Rio Grande do Sul, né. Serão jogos, serão jogos do dia 19 ou dia 23 de setembro, né, serão as classificatórias é do dia 20 e 19, que começa hoje, 20 e 21, e os cruzamentos finais acontecem na sexta-feira, né, onde ocorrem as semifinais e a decisão de quinto a sétimo colocado, e a grande final acontece no sábado, dia 23, às 16 horas. Muito bem, as duas equipes, uma é de Campo Bom, né, que é a Associação Esportiva Campo Bom, né, que é além, claro, de Santa Maria, né. Exatamente. Como é que, até mesmo a própria, eu sei que teve todo um preparativo, né, questão também, um foco muito nessa questão dessa competição, né, da própria equipe, né, de Santa Maria, como é que foi justamente os treinos, e até mesmo, houve até um design novo para uniformes, também para participar da competição, como é que foi, vocês se prepararam muito justamente para serem, para competir de muito igual a igual, né, contra as outras equipes aí, né. É, Marcelo, assim, o cenário do handball no Rio Grande do Sul, ele ainda é um pouco, está muito distante do restante do país, né, eu digo tecnicamente, isso não é novidade para ninguém, a gente que vive o handball há muito tempo sabe que o nível técnico do Rio Grande do Sul ainda está um pouquinho abaixo, então, a oportunidade que nós temos de fazer jogos em âmbito nacional é competir nessas competições, né, tanto a Liga Nacional, quanto o Campeonato Brasileiro. Quando surgiu a ideia de trazer para Santa Maria essa competição, a equipe nossa da Rundu, da equipe Santa Maria, né, nós traçamos um projeto bem, bem audacioso, vamos dizer esse termo, no início do ano. Foi preciso aumentar os dias de treinamento, né, nós treinávamos três vezes por semana, hoje nós estamos treinando de quatro a cinco vezes por semana, para fazer as competições também a nível estadual, visando essa competição no mês de setembro, né. É claro que nós vamos entrar para competir, como todas as outras equipes, mas nós sabemos que essa competição hoje é que a gente possa ganhar uma experiência, que a gente possa subir um degrau nesse nível do handball nacional, né, Então a gente criou uma atmosfera muito grande, muito importante, para que todos pudessem viver essa competição. Muitos dos atletas hoje que estão dentro da Rundu, né, não tiveram essa oportunidade de disputar uma competição a nível nacional, né, são poucos atletas que estão no handball hoje. Então a gente preparou a equipe de uma maneira que a gente pudesse colocar eles nesse cenário. Nós já vimos como a ideia de fazer um design novo no fardamento, né, porque o projeto da Rundu hoje é uma junção, vou usar esse termo se me permite. Em Santa Maria nós tínhamos dois projetos de handball, nós tínhamos a Associação Santa Marinha de Handball, né, que ela é a oriunda do time da UBA, e nós tínhamos também o projeto da handball da Universidade Federal de Santa Maria. No ano de 2018 nós fizemos uma união desses dois projetos, e aí se criou a Handball da ASH, que hoje é o nome do time, o nome do projeto que é comandado pelo professor César Alcides Guedes, né, que é um dos integrantes daquela geração de ouro que o handball de Santa Maria teve na década de 80. Muito bem. Então a nossa ideia é fazer com que esses meninos que estão conosco hoje consigam vivenciar essas experiências a nível nacional, para que a gente consiga gradativamente tentar colocar o handball de Santa Maria novamente nesse cenário de Jogos Nacionais que a gente já viveu no passado. Bacana. E hoje tem estreia, estreia contra o esporte, né, de Recife. E os jogos, de um modo geral, o público em geral pode acompanhar? Qual a maneira do público em geral acompanhar? Terá transmissão pela internet ou não? Como é que o público em geral pode acompanhar justamente essas partidas? Perfeito, Marcelo. Hoje os jogos serão transmitidos, né, pelo canal do YouTube da Federação Gaúcha de Handball. Para acessar os vídeos basta se inscrever no canal e vai estar lá disponível as tradições. Aquelas pessoas que conseguirem ir ao ginásio, né, os jogos serão no Centro Esportivo Municipal, o famoso farrezão que a gente chama aqui em Santa Maria. Sim. E nós estamos fazendo uma campanha, né, nós... Nós vimos o que aconteceu nos últimos 15 dias no estádio. Santa Maria também se mobilizou muito forte para poder fazer uma ajuda ao pessoal do Vale do Itacoari, né. Então nós que estamos tendo uma festa com handball, nada mais justo que a gente também ajudar essas pessoas. O ingresso dos jogos vão ser alimentos, vão ser agasalhos, vão ser rações para animais, falda para criança, né, para que a gente possa fazer essa boa ação, né, já que nós estamos vivenciando uma festa, então a gente também pensa no próximo em fazer essa doação para quem precisa nesse momento mais de dificuldade que a gente está passando hoje em dia. Perfeito. Lucas Machado, diretor técnico da Randufs, muito obrigado aí, boa sorte, sucesso e parabéns aí por trazer essa, justamente, fomentar o handball ainda mais aqui no Estado. Muito obrigado, boa sorte, grande abraço. Obrigado, Marcelo. Contamos com a presença de todos, né, que se não fosse no ginásio, que seja pelas transições. Hoje, como o Marcelo citou, estreamos contra a equipe do Esporte Recife. E que possamos fazer uma boa competição e que o evento seja um acontecimento para a cidade de Santa Maria. Obrigado pela oportunidade e pelo espaço de divulgar. Grande abraço. Bom, e a Confederação Brasileira de Judô definiu os representantes do Brasil nos Jogos Pan-Americanos de Santiago no Chile. Dos 19 atletas convocados, 5 são da Sochipa de Porto Alegre. Além dos 5 atletas classificados diretamente pelas cotas dos Jogos Pan-Americanos Junior de Cali, o Brasil terá outros 14 judocas selecionados pela CBJ, que se classificaram pelo ranking pan-americano, totalizando 19 atletas. As disputas da modalidade no Chile acontecem entre os dias 28 e 31 de outubro. Os 5 sojipanos chamados são Alexia Castilhos, Kathleen Nascimento, Daniel Carnin, Rafael Macedo e Leonardo Gonçalves. No último final de semana, a equipe brasileira conquistou o Campeonato Pan-Americano e da Oceania. Foram 15 medalhas, sendo 6 de ouro, 4 de prata e 5 de bronze. O Brasil também levou o ouro na disputa por equipes mistas. Os atletas que treinam aqui no estado trouxeram 5 primeiros lugares, com Matheus Takaki, Mayra Aguiar, Daniel Carnin e Rafael Macedo. Leonardo Gonçalves foi medalha de prata. Daniel Carnin ficou satisfeito com o desempenho, pois conquistou o seu primeiro pan após um ano difícil. Bom, eu estou muito feliz e admito que com a alma lavada, ano passado foi uma competição difícil, eu me machuquei na SEMI. Então saí com o ouro, um ano que foi difícil, eu me machuquei, eu operei. Saí com essa medalha de ouro mostra que eu estou no caminho certo, são pontos importantes para ser cabeça de chave na Olimpíada. Então, missão cumprida no individual, domingo tenho por equipes. Eu estou muito feliz, a minha final eu fiz contra um atleta canadense, ficou em quinto no Mundial esse ano, já foi quinto na Olimpíada. Então, estou no caminho certo e segui treinando com o pé no chão para o ano que vem estar bem na Olimpíada. Show! E o gauchão de futsal está se encaminhando para o final da primeira fase. Nesta quarta-feira, feriado, farrupilha, a Sueva e Santa Rosa fazem o jogo atrasado. A partida vai ser em Venanço Aires, no Parque do Chão Amarrão, às seis da tarde. Ontem, ainda pela décima-sexta rodada da competição, o Guarani de Frederico Westphalen venceu a Alaaf, de virada, pelo placar de 4 a 3. No final de semana, sete jogos pela Liga Gaúcha de futsal. Destaque para a uruguaianense. A equipe conquistou a décima-segunda vitória consecutiva e foi sobre a Soeva, placar de 7 a 0. O time de uruguaiana voltou à liderança da competição com 40 pontos, ao lado da ACBF, porém, supera a equipe laranja no número de gols marcados. Terceiro colocado, o Atlântico superou a ANBF Cresol por 1 a 0, gol de Cauê. A Afux, que tenta fugir do rebaixamento e está na disputa da última vaga para as oitavas, aplicou 8 a 1 na AVF. Outros dois times, que estão na mesma situação, fizeram um jogo de 6 pontos. Santa Rosa e a AMF Futsal jogaram em Santa Rosa, melhor para o Esquadrão Rojo. Vitória de 3 a 0. A gente vai ficando por aqui. O TVA Esportes retorna na quinta-feira, após o feriado de 20 de setembro, às 15h para o meio-dia. Até lá, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto